Ha ha, ha ha, ha ha Eita, tá virando bagunça, hein, meu É? Tá parando barba? É Vem o negão com a cara estranha do Flamengo Tentou, tocou pro irmão do prego Irmão do prego perdeu a bola Olha, petecou ali Sobrou no 35 O Diego Ó, o Diego no Flamengo é 35, Miquinho Miquinho, quem que é o 10 do Flamengo? Ó, o irmão do prego Dominou Impediu que saia pela linha de fundo Tentou fazer Tocou no Diego O Diego matou no peito Vai tocar pro irmão do prego Levou de escarço Não foi nada Levanta, segue o jogo Não saiu sangue? Não saiu sangue Eu vou filmar até filmar um gol, hein A bola saiu Pra linha de fundo Vamos ver o que a arbitragem vai marcar Arbitragem Divino Ribeiro Divino Ribeiro da Silva Estamos aqui no complexo Complexo Divinão Escanteio Pavilazilo Escanteio Cobrado Na área Subiu o Danilo Chutou o ar Não ferou nada Ó, o Berval Pirata Não, não saiu não Segue o jogo, galera Não pode falar, galera Tocou aqui no moleque da camisa 9 Veio o Diego do 35 Chutou pra área de cabeça Danilo Vagabundo Que golaço Mas eu não vou mostrar Ó, Danilo Ó, Danilo Como você chama? Vagabundo 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 É, deixa eu ver se mostrando.